Ai, olha gente, ela faz o leite condensado dela. Olha gente, que mimo esses beijinhos veganos, feito com um coco só, um coco e açúcar e nada mais. Olha esse. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer... Primeiro que eu vim fazer leite condensado de coco, e aí depois eu vou fazer um beijinho com esse leite condensado de coco, ou seja, eu vou fazer um beijinho usando apenas um coco e açúcar também, né? Mas assim, gente, ai eu não sei, eu não sei se vai dar certo. A minha experiência com coco é um, eu só fiz leite de coco com o coco mesmo, assim, uma vez na minha vida. E aí eu fiquei encantada com o fato de que eu peguei um coco, aí eu fiz leite de coco, daí eu... Deu leite pra caramba, o resto que sobrou do farelo do leite de coco, eu peguei e fiz farofa de coco, eu fiquei, gente, que isso? Um único coco deu farofa, deu leite, e ainda assim, a cuiazinha, se você abrir direito, você ainda termina com um potinho. É, eu não consegui abrir direito, quebrei toda a cuiazinha, mas assim, tipo, gente, ai eu fiquei assim, não, não é possível. E a gente tomando leite de vaca? Como assim, véi? Se a gente consegue, tipo, de um coco, eu tirei, eu acho que um litro de leite ou mais de um coco, uma farofa, daria pra ter tirado uma cuiazinha, entendeu? Um coquinho que nasceu numa árvore, coisa linda, num coqueiro bonito, que tem um monte aqui no Brasil, sabe? Enquanto isso, a gente fica lá mantendo as vacas, presa nos aparelhos, com uns aparelhos sugador de teta, hormoniza a vaca pra ela ficar gerando leite, a vaca fica doente, vive uma vida inteira, presa nas máquinas, sugando a teta dela. E aí, isso fica mais barato, você comprar esse leite, do que você comprar um leite de coco pra tomar, sabe? Tô falando de levar bebê mesmo, pra fazer um doce, pra fazer um leite condensado, então assim, fiquei reflexiva. Me coloquei esse desafio de fazer um beijinho, usando só um coco, fazer o leite condensado do coco, e usar o farelo como coco ralado. E assim, vou começar do zero, porque a galera quando vai manipular coco pra fazer leite de coco na internet, já mostra o coco já fora da casca, já começa o vídeo com aquele coquinho já limpinho, fora da casca, só que a parte de tirar o coco da casca é trabalhosa. Esse vídeo vai ser, eu acho que provavelmente a receita mais trabalhosa do canal. Eu tô com uma sensação boa de que vai dar certo. Então vamos lá, gente, vamos começar. Então a primeira coisa é tirar a água do coco. Daí, assim, o que eu aprendi da última vez, é que ele tem esses três buraquinhos, e um deles é mais maciozinho, que dá pra furar com facilidade. É esse daqui, ó. É com a faquinha mesmo, né? Faz o furinho. Nossa, esse coco tá recheado, hein? Olha. Ai, que maravilha. Aí, tira a água do coco. E essa água, ela é muito gostosinha, desse coco seco. Menina, uma dose de saquê e um hortelãzinho maceradinho, às vezes um gengibre, sei lá, você já tem o drink, sabe? Eu só não vou fazer o drink agora, porque tá cedo. E ainda tem a água do coco. Gente, sério, eu estou cada dia mais apaixonada por coco. É tipo uma novidade da minha vida, uma boa nova. Coco seco. Coisa maravilhosa, né? Nossa. Hum. Incrível, incrível. Agora você tá com o coco já furado sem água, e aí eu vou colocar no forno. Eu vou dar uma pré-aquecida ali de uns 10 minutos, e aí o ideal é ficar uns 20 minutos no forno até a casca do coco quebrar, que é assim que se tira a casca. Pelo menos foi assim que eu fiz da última vez que deu certo. Então vamos lá. Aí você põe assim numa bandeja e põe no forno. 20 minutinhos. Vamos pôr o forno médio? Gente, não sei qual que é o forno, não tenho certeza, não lembro. Ai, azar, gente. Vou fazer agora. Eu sei que tá cedo, mas já passou de meio dia. Ó, uma dosinha disso aqui, ó. Chique, entendeu? Tem até utensílio, olha que moderna. Folhinha de artelã. Uma folhinha só já tá bom. Aprendi com uma amiga minha que é barista, que você tem que dar uma tapa no artelã pra soltar o cheirinho. Gostei da dica, ando dando tapas dos meus artelãs pra soltar os cheirinhos quando eu vou usar. Ai, eu vou rasgar com a mão mesmo, porque é rústico, entendeu? Daí aqui, ó, dois pedaços rústicos de gengibre. E gelo. O ideal é usar gelo de verdade, né? Mas eu só tô tendo esses gelos aqui de plástico, que são muito ruins, mas é o que eu tenho. Abemos drink, entendeu? Eu não sou muito grande fazedora de drink, mas eu tirei isso aqui da minha cabeça e ficou muito gostoso. Já se passaram 20 minutinhos, vou tirar do forno. O cheirinho é bom. Ela não rachou. Então eu vou pôr na boca do fogão. Ai, pelo amor de Deus, que pegou fogo nos cabelinhos. Ai, será que dá certo isso? Tô esperando rachar agora. Eu estou um pouco ansiosa, confesso. Racha, coquinho. Olha lá, a portinha abrindo sozinha. Vou virar. Ai, eu tô roendo de manipular. Vou virar com o pano. Ai, olha o perigo. Pelo amor de Deus. Não me parece certo isso, não. Ai, gente, eu tô com isso. Vocês me ajudam? Vocês dão um joinha no vídeo, porque isso colabora com o meu trabalho, o algoritmo gosta. Fica todo mundo feliz. Dá um joinha aqui pra mim, vai. Poxa, da última vez, quando eu pus no fogo, ele rachou. Poxa, coco, colabora comigo, sabe? Colabora com o meu vídeo. Racha aí, cara. Racha aí. Tô sentindo que vai rachar. Tô ouvindo um marulhinho, entendeu? Assim você me complica. Sabe? Querendo fazer um conteúdo diferenciado aí pra público, aí pras queridas, não é não, queridas? E o coco não colaborando com a gente? Eu vou ter que rachar no martelo. Aquela dificuldade pra se abrir, né? Aquela dificuldade pra se abrir. Eu entendo. Eu me identifico com esse coco, sabe? Às vezes eu também tenho dificuldade pra me abrir. A pessoa me bota no forno, me bota na boca do fogão. E olá, casca grossa. A gente tá pegando fogo no coco inteiro. Se isso aqui, se ele não rachar agora, ele não racha mais. Como abrir? Coco seco. Esse negócio pegando fogo ali. Aí, forno por 20 minutos. Fiz isso. Ah lá, o dele sai rachado já. O meu não saiu rachado. Aí já, logo já tacou o martelo já. Ó, gente, desliguei o fogo. Ele segue pegando fogo. Olha, eu quase causando um acidente na minha casa. Eu fiz tudo certo. Será que você vai parar de pegar fogo uma hora? Não sei o que eu faço agora. Ah, eu acho que é melhor eu tentar apagar esse fogo, né? Pra não correr riscos. Para de pegar fogo. Para de pegar fogo. Como é que... Não sei o que eu faço, não. Vou jogar água. Tá parando. Tá parando de pegar fogo. Eu não vou jogar água por enquanto. Parece que agora ele rachou, viu? Falar pra vocês que ele deu um crack agora. Ainda tá pegando fogo. Olha, gente, a situação que tá. O coco já esfriou e ele, quando foi esfriando, ele foi dando uma rachada. Então, às vezes, era isso. Às vezes, eu tinha que ter esperado esfriar pra ele rachar. Eu não sei. Quando você for fazer na sua casa, toma muito cuidado, pelo amor de Deus. Vai colocar fogo na sua casa e ainda depois... Ai, depois... Ai, não. Daí eu não consigo dormir mais na minha vida. Porque foi fazer as pataquadas que eu faço aqui na minha casa. Então, vamos tomar cuidado pra não pôr fogo na casa, tá, gente? Seja o que Deus quiser. Ainda fecha o olho. Pouco mais de precisão. Saiu mais água? Tinha água ainda dentro? Pouco de tecido, que eu não tirei toda a água. E aí, demorou pra secar. Ah, agora foi. Isso aqui, se você tirar direitinho, faz um potinho bonitinho. Mas não é o caso aqui hoje, não é mesmo? Ó, mas saiu tudo. Falei que minha habilidade com coco era um, né? Meu amor de Deus. Foi. Tirei toda a carne. Estou aqui com o coco todo sujo. Vou lavar ele. Ó, gente. Essa casquinha, eu vi a galera tirando com esse descascador. É, não é tão simples. Ai, tudo nesse vídeo não é tão simples quanto eu achei que fosse ser. Gente, vocês não estão ligando o trabalho que deu. Limpar a casquinha. Estamos aqui com o coco limpo. Trabalhoso fazer isso aqui, tá, gente? E agora eu vou colocar pra ferver 400ml de água. Por quê? A receita que eu peguei do leite condensado de coco era 1,5 e 500ml de água fervente. Mas eu só tenho 1 coco, então eu vou colocar 400ml. Ah, vai dar bom. Vai dar bom. A água tem que estar fervendo, porque a água fervendo, ela vai tirar a gordura do coco e vai fazer um leite muito mais gorduroso. O leite de coco, ele é bem gorduroso. E aí, quanto mais gorduroso, mais cremoso vai ficar o leite condensado de coco, que eu vou tentar fazer agora. Aí, enquanto ferve a água ali, eu vou só cortar, picar esse coco aqui picadinho, pra facilitar pra pôr no micro-ondas. Aí eu só vou dar uma picadinha pro liquidificador bater melhor. Também porque é satisfatório. Isso aqui já parece um docinho, já. E assim, uma coisa que eu fiz da última vez, eu deixei o coco limpinho assim, guardei na geladeira, aí eu pegava uma lasca dessa, batia com uma xícara de água e fazia uma xícara de leite. Bebia de café da manhã. Fazia uma semana bebendo leite de coco de manhã de café da manhã, foi incrível. Aí, gente, eu coloquei só metade do coco aqui pra bater a primeira vez. Então você bate metade. Depois você bate mais metade, mas aí ao invés de usar água, você vai usar o primeiro leite do coco, porque assim você tira a maior quantidade de gordura do seu coco possível. Então a água já ferveu ali. Colocar aqui. Daí eu vou colocar o leite aqui. Ai, que lindo que tá isso aqui, gente. E assim, a galera usa paninho pra espremer direito, mas isso aqui tá muito quente. Até porque também esse bagaço, no final das contas, vai no meu beijinho. Não estou tão preocupada assim em tirar todo o bagulho dele. Aí eu vou colocar o bagaço aqui de lado. Agora eu vou colocar a outra metade do coco. E eu vou usar esse leite pra bater a outra metade. Olha que lindeza. E o cheiro é muito gostoso. Pensar que isso aqui é tipo leite, assim. É que eu tô fazendo um leite muito gordurosão. É pra fazer doce. Mas se for só pra tomar, tipo, rende muito mais do que 400ml. Rende bastante mesmo. E vaca nenhuma sofre, né, gente? Agora eu vou aproveitar que já deu uma esfriada. E vou... Ai, como é que eu faço isso, véi? Eu vou passar no pano, mas eu não sei fazer isso. Pelo amor de Deus. Ai, eu... Ai, tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Ai, não sei fazer isso. Pera. Como que o povo faz isso? Põe dentro de outro coiso. Aí põe o coiso. Ah. 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 Agora sim. Ai, que beleza. Ai, que leitão. Olha esse leitão lindo. Meu Deus. Você já é inscrita nesse canal? Se você não for inscrita, menina, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Porque aqui só tem vídeo gostosinho. Pra você cuidar bem direitinho de você mesma, entendeu? É isso que eu quero aqui nesse canal. Então se inscreve. Agora, depois de todo esse trabalho, entendeu? De você ter feito o leite. Você ter feito o coco ralado. Agora eu vou fazer o leite condensado. E aí eu vou fazer... É assim. Leite condensado é assim. Uma panelinha no fogo. Aí eu vou pôr aqui nosso leitão. Ai, que maravilha. Fogo alto. E uma xícara de açúcar. Aí, uma xícara de açúcar aqui, ó. Tô usando açúcar demerara. Porque eu sou dessas. Agora eu sou dessas que usa açúcar demerara. Fogo alto, entendeu? Mexe isso aqui por vários minutos. Até isso aqui fica com consistência de leite condensado. Eu chuto que vai aí uns 30 minutos. No começo, é bom dar sempre uma mexida. Mas depois não precisa ficar mexendo tanto, não. Mas fica na cozinha, entendeu? Não sai da cozinha, não. Porque isso aqui também começa a subir. Aí pode sujar o fogão, então... Agora é a paciência, né? A famosa paciência. Já não basta paciência de ter feito tudo isso até agora. Precisamos de mais paciência. Esse beijinho, feito só com um só coco, é praticamente um exercício para paciência. Uma ótima atividade para quarentena. Menina, faz esse doce aí na sua casa. Olha que maravilha. Olha que paz que eu tô. Gente, olha que beleza que fica. Esse resíduo, ele não é um coco ralado, né? Porque você já extraiu grande parte da gordura e do suquinho docinho do coco. Mas ele funciona tipo um coco ralado. Uma farinha de coco. Dá para usar para fazer cookie, dá para usar para fazer bolo. A última vez que eu fiz isso, eu peguei isso aqui e tipo, rende muito, gente. Dá muito mais do que se você for comprar coco ralado. Eu fiz uma farofa. Eu só coloquei assim numa frigideira sem nada. Deixei isso aqui dar uma secada boa. E aí depois eu fiz uma farofa normal com a farinha disso aqui. Olha, gente, passou mais ou menos meia hora aqui. E eu vi na internet que o truque para você saber qual é o ponto é você colocar em um prato. Colocar no prato gelado e ver se demora para escorrer. Não demorou muito para escorrer. É, eu acho que ainda não está no ponto. Desliguei, porque eu achei que ele já estava na textura. Mas assim, vamos dizer que leite condensado, leite condensado não ficou muito, né? Virou meio que uma calda de coco. Mas assim, isso aqui parece gostoso, entendeu? Mas esse aqui, gente, um caramelo de coco. Acho que foi sucesso. Para mim foi sucesso. Vou considerar sucesso. O vídeo que eu vi da receita de leite condensado e de leite de coco, a menina colocava depois para bater na batedeira. Para ele ficar com uma textura mais leite condensado. Eu estou determinada, gente. Eu quero tentar fazer tudo que tiver o meu alcance. Para tentar ficar o mais próximo de leite condensado possível. Apesar de já ter visto que não ficou tanto. Mas assim, eu vou bater. Só que eu não tenho batedeira, entendeu? Então eu vou bater na mão. É isso, eu vou acreditar, sabe? No meu conteúdo. Se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Então é isso, eu vou bater isso aqui. Leite condensado fervendo aqui. Para ver se ele ganha uma textura mais aveludada. Ai, mas olha que bonito que está isso aqui, gente. Parece um doce de leite, né? Não parece leite condensado. Fica parecendo um doce de leite. Ai, mas olha que bonito que está isso. Ó, gente, bati um tempinho. Ele foi esfriando. Eu desconfio que eu deixei passar do pão. Ficou mais duro que tinha que ficar. Mas olha isso, gente. Olha esse doce de leite de coco, assim. Ele virou um doce de leite, né? Mas assim, nós aqui tudo gosta também. Ai, olha, gente. Ela faz o leite condensado dela. Vou provar agora para falar que está bom, mas espero que esteja bem. Nossa, véi. Pelo amor de Deus. Já está com gosto de beijinho, né? Para começar que já está com gosto de beijinho. Incrível. Muito gordurosíssimo. Meu Deus. Nossa. Incrível. Muito gostoso mesmo, assim. Tipo, muito gostoso mesmo. Parece tipo um caramelão de coco. Nossa, já deu um doce aqui. Olha isso, gente. Sério, eu estou bem apaixonada. Arrisco dizer que isso aqui ficou mais gostoso do que doce de leite. Aí, aqui, ó. Vou colocar o bagaço. Vai sobrar bagaço. Olha isso. Nossa. Ai, que incrível. Vai, eu tenho que voltar para a panela assim, hein? Eu acho que ele fica muito molhado para virar beijinho. Acho que não dá para enrolar beijinho aqui. Então, assim, a partir de agora, freestyle, entendeu? Oficialmente, eu não faço nem ideia do que eu estou fazendo. Provavelmente, eu poderia ter feito de forma muito diferente. Mas é isso, né, galera? Vamos até o fim. Olha, gente, o doce ficou assim. Eu deixei ele gelar. Ele não ficou exatamente beijinho. O que eu faria diferente? Eu acho que eu teria colocado no fogo direto menos bagacinho de coco. Mas tudo bem. Ficou aqui, ó. Beijinho. Deu um beijinho. Aí, vou enrolar. E, assim, nem precisa passar manteiga na mão, nada disso. Porque ele está bem, bem gordurosão com a própria gordura do coco. E aí, passar aqui, ó. Ai, não. Que gracinha. Ai, que lindinho. Deu super certo, ai. Ah, filhinho. Mano, ele ficou um pouco quebradiço. Se eu tivesse colocado menos bagaço de coco, ou talvez se eu tivesse tostado o bagaço do coco, estaria bom. Mas está perfeitinho. Ai, está muito lindo. Escravinho só pra dar aquele charme. Olha, gente, que mimo. Esses beijinhos veganos, feito com um coco só. Um coco e açúcar. E nada mais. Olha esse. Gente, ficou lindo meus beijinhos. Ai, como eles são perfeitinhos. Dá até dó de comer, gente. Assim, por um momento eu achei que fosse dar errado. Por um momento eu falei, putz, velho. Eu poderia ter parado ali no doce de leite de coco. Porque o doce de leite de coco também ficou sensacional. E é isso, gente. Agora eu vou provar. Não vou falar que está perfeitinho. Ai, cheirinho. Nossa, melhor beijinho que eu já comi na minha vida. Gente, faz em casa. Sério mesmo, faz em casa. Nossa, sensacional. Sensacional shower. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a satisfação? Mil graus. Então é isso, querida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendeu? Façam na sua casa. Beijinho de coco, vegano, maravilhoso. E um beijinho, querida.